Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo o anúncio de recursos financeiros para o programa de áreas protegidas da Amazônia, destinados às ações dos próximos 25 anos. Acompanhe. Acompanhe o nosso planeta, o próprio mundo, o todo o planeta, e ajuda a estabilizar o clima. Em Vancouver, em Hanover, em Alemanha, em Papua Número, em Argentina, em Minha Mãe, em Hong Kong, em Saúl, em Chile, em Brasil, em Sibiria, Bogotá, Colômbia, no Brasil. Na Amazônia. A quase 20% do mundo's river water flows aqui. A Amazônia. O Kernstück do nosso frágil global ecossistema. A Amazônia. Onde o nosso planeta é alimentado. A Amazônia. A Tarihinani. A Mero Katara. A minha história. É a nossa história. E a nossa história. E hoje a Amazônia precisa de nossa ajuda. E a ajuda ha chegado. Existe sempre uma escolha. Nesse caso, a escolha foi clara e decisiva. Nós poderíamos ter escolhido um futuro desolador. Um futuro no qual nossos filhos perguntariam, o que era a Amazônia? Ou poderíamos escolher, agir e conscientemente moldar nosso futuro? Nós escolhemos a ação. Nós escolhemos o ARPA. Programa Áreas Protegidas da Amazônia. Com início em 2002, ARPA é o único programa de conservação de água tropica. O maior de todos os tempos, de todos os tempos, aproximadamente 52 milhões de hectares até o momento. 518 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao tamanho da Espanha ou de uma Califórnia e meia. A APA já fez o abholzamento dos regentos em 75% para reduzir. E evitar a emissão de 1 bilhão e 400 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Mas o ARPA é o único, não somente pelo tamanho, abrangência e sucesso, mas também devido à forma como o programa foi concebido e estruturado. Uma verdadeira parceria do governo brasileiro com os governos visionários, líderes financeiros e de negócios. Naturschutzer e engajeridos em que o programa foi concebido e estruturado. E ajudar as comunidades locais a prosperarem. Nossa parceria está comprometida com uma meta. Não somente para hoje, mas para os séculos que virão. Nós entendemos que temos que fazer mais do que simplesmente designá-la como protegida. O programa teria que ser sustentável. Seriam necessários recursos para pagar monitoramento científico, econômico. E tinha que ser fundado completamente. Financiamento era a chave. Então nos unimos em torno de um sonho. ARPA para a vida. Compromisso com a Amazônia. Uma abordagem inovativa que vai ajudar a sustentar esses parques. E essas florestas. E essas comunidades no futuro. E dar esperança a outros que fazem assim. Em países ao redor do mundo e ao redor da Amazônia. ARPA é o futuro. Para você. Para você. Para você e para mim. E para todos nós. E para todos nós. E para todos nós. E para todos nós. A assinatura do Memorando de Entendimento para a construção de uma nova estratégia de financiamento do Programa de Áreas Protegidas da Amazônia ARPA Garante o alinhamento dos entes signatários com os objetivos de construção da nova fase do programa. Reforçando principalmente três pontos. Asegurar a conservação da biodiversidade na região. Consolidar 60 milhões de hectares em unidades de conservação do bioma Amazônia. e contribuir para o seu desenvolvimento sustentável de forma descentralizada e participativa fazendo uso de um fundo de transição de caráter privado. A construção de uma nova estratégia de financiamento para o ARPA com a composição de um fundo de transição de cerca de 215 milhões de dólares, constituído por meio de contratos de doações privadas, apoiará uma transição suave no que diz respeito ao aporte dos recursos de financiamento. Esses recursos serão aplicados para a implementação dos 60 milhões de hectares de unidades de conservação, apoiadas pelo programa que, de acordo com a nova estratégia, deverão ser cobertos plenamente por arranjos nacionais dentro de 25 anos, durante os quais o governo irá aumentar gradualmente o investimento, até o final da transição. São signatários do Memorando de Entendimento. O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério para a Cooperação e Desenvolvimento Alemão, BMZ, a Fundação Gordon e Beth Moore, o WWF Brasil, o WWF dos Estados Unidos da América, o Fundo Global para o Meio Ambiente, GEF, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ICMBio, e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Convidamos para compor a mesa a ministra de Estado do Meio Ambiente, a senhora Isabela Teixeira. Representando o Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da República Federal da Alemanha, BMZ, o Ministro para Assuntos Econômicos e Temas Globais da Embaixada da Alemanha, o senhor Martin Eberts. Representando o Comitê do Programa ARPA, a secretária-geral do WWF Brasil, a senhora Maria Cecília Wade Brito. Representando os doadores privados da nova fase do programa, o diretor do Programa de Conservação Ambiental da Fundação Gordon e Beth Moore, o senhor Guilhermo Castierra. O gerente de Infraestrutura e Meio Ambiente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, o senhor Alexandre Meira da Rosa. Agora, com a palavra, o gerente do Setor de Infraestrutura e Meio Ambiente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, o senhor Alexandre Meira da Rocha. Bom dia, senhora ministra, demais parceiros dessa iniciativa tão importante, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, para o Banco Interamericano é mais do que um dever, um dever do seu mandato como instituição de desenvolvimento, é um privilégio tomar parte dessa iniciativa. Primeiro porque apoia as ações realmente extraordinárias que o governo brasileiro tomou nos últimos anos para a conservação da região amazônica, mas também porque nos oferece uma oportunidade de aprendizado e da possibilidade de levar essa experiência brasileira da ARPA para outros países da bacia amazônica. Nós vemos esse modelo não só com enorme esperança para a preservação da Amazônia brasileira, mas nós observamos que nós podemos levá-lo a toda a bacia amazônica, a todos os países da bacia amazônica. Países como o Peru, Colômbia, a Guiana, já manifestaram interesse em ter o nosso apoio, o apoio do governo brasileiro na constituição de iniciativas semelhantes. O Banco Interamericano estará pronto a apoiá-los. Mas hoje eu queria nada mais parabenizar novamente o Ministério do Meio Ambiente do Brasil pela iniciativa, congratular os parceiros visionários desse projeto e dizer novamente da nossa expectativa em relação ao sucesso e do privilégio de tomar parte dela. Muito obrigado. Com a palavra o diretor do Programa de Conservação Ambiental da Fundação Gordon e Betty Moore, o senhor Guilherme Cacierra. Devo primeiro pedir desculpas por meu exercício de massacrar o português, mas eu vou tentar falar em português. Depressada ministra, secretário-executivo, colegas, às vezes o ARPA me faz pensar em aquele poema de Fernando Pessoa, que fala que a viagem é mais importante que eu chegar ao destino. Quantas coisas todos nós aprendemos a partir deste projeto e quanto ainda há para aprender? Mas hoje eu tenho a sensação que nós começamos a vislumbrar o porto. E isso me dá muita alegria. Tenho dois pontos que eu gostaria de fazer em relação ao ARPA. Primeiro é sobre a importância da escala. E o segundo é sobre a importância da parceria. Você não pode obtener o primeiro sem o segundo. Em ARPA, a ideia original nos desafiou a pensar em grande, mas também estratégica e criativamente. Onde é que precisamos estabelecer novas áreas protegidas? De que tamanho? Como é que vamos estabelecê-las de maneira que promueva a integração social? E como vamos garantir a eficácia e durabilidade destas áreas? Durante os primeiros dez anos, o foco do ARPA era estabelecer prioridades de conservação, criação de áreas protegidas e de atualizar as áreas protegidas existentes. E também estabelecer os mecanismos institucionais e financeiros para fornecer proteção em uma escala nunca feita em um espaço de tempo tão curto. Nos últimos dez anos, o Brasil criou bem mais áreas protegidas do que as criadas no resto do mundo. O mosaico resultante de áreas protegidas remodelou o mapa da Amazônia, ajudou significativamente para a redução do desmatamento e ajudou a posicionar o Brasil como o líder de redução de CO2. Nós podemos não só ver aquelas áreas protegidas a partir da Estação Espacial Internacional, se pode ver, mas também podemos medir o impacto em a redução de emissões de CO2 que estas áreas têm contribuído. No entanto, para mim, isto é escala. Quando você pode ver do espaço, das áreas protegidas da Amazônia brasileira, ver o impacto que está tendo sobre as emissões de carbono, isto é escala. No entanto, todas estas conquistas não podem ser sustentadas sem um financiamento confiável. O projeto original de ARPA contemplou um fundo fiduciário em perpetuidade para cobrir os custos recorrentes das áreas protegidas. Mas, apesar de uma governança e gestão impecáveis, a capitalização foi muito mais lenta do previsto para ser eficaz na escala e no tempo necessários. O fundo de transição que será lançado em breve é uma solução para esta situação. Isso é o que a ARPA representa, uma solução à escala. Começando com o estabelecimento dos objetivos de conservação, com os arranjos institucionais para financiar e gerir um sistema de áreas protegidas, com um mecanismo de financiamento a longo prazo, no ARPA representa uma iniciativa única para tornar realidade uma visão através de mecanismos que correspondem à escala dessa visão e não ao contrário. O meu segundo ponto é sobre as parcerias. Não existe grande escala sem grande parceria. A ARPA tem demonstrado isso desde o início. Quando todas essas organizações que se reuniram para desenhar um mapa de prioridades de conservação na Amazonia, essa é uma parceria à escala. Quando os arranjos institucionais para a gestão de recursos e da implementação do programa representam não só uma parceria entre FUNBIO e EIMES e EIC-MEBIO, também representam uma parceria à escala. Mas também os donadores e o governo estão juntos em uma parceria que corresponde à escala do desafio. Novamente, essas são parcerias à escala capazes de criar recursos significativos coletivamente para atender às demandas do objetivo. Mas enquanto a escala e parcerias são essenciais para atingir as grandes e audiciosas metas, nada disso acontece sem liderança. Ao longo dos últimos 15 anos, a ARPA se beneficiou de líderes que fizeram avançar o programa. Hoje, quero reconhecer a liderança da ministra Teixeira e agradecê-la em nome dos donadores privados e personalmente por sua visão e determinação que esta viagem chamada ARPA, ou ARCA, nos leve a bom porto, pelo menos agora. Obrigado. Nós gostaríamos de convidar para compor à mesa a especialista ambiental sênior do Banco Mundial, a senhora Adriana Moreira. Obrigada. E passamos também, neste momento, a palavra à senhora Adriana Moreira. Bom, em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas pelo meu atraso e dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu nem sabia que eu ia sentar mesmo e nem que ia falar, mas falar do ARPA, para mim, é uma coisa que vem do coração sempre. Acho que vocês todos sabem que o banco e o Jeff estão conosco desde o início. Esse projeto começou as primeiras ideias em 1998. Nós assinamos o primeiro contrato em 2002. Eu gosto de dizer que é uma das razões pelas quais eu fui para o Banco Mundial, era justamente pelo desafio de implementar o ARPA. Então, esse momento, para nós, é fundamental, porque nós estamos discutindo aqui e apresentando os resultados de um trabalho de, vamos dizer, 14 anos. E a ideia de ter um ARPA para a vida é uma coisa que, para mim, é a realização de um sonho. E eu estou muito emocionada e muito contente de ver isso acontecendo. E é um legado que a gente deixa não só para as futuras gerações de Amazônidas, porque esse é um projeto muito importante para a Amazônia, para os brasileiros e para o mundo. É um exemplo de uma parceria sem precedentes. Eu gosto de dizer também, como brasileira, que é o maior projeto de conservação de florestas tropicais do planeta, historicamente. E isso tudo nos deixa bastante satisfeitos e com um senso até de dever cumprido, porque a perspectiva do ARPA pela vida, pela inovação da parceria, é uma perspectiva muito positiva. Você vê essa inovação em termos de alocar o recurso do governo no longo prazo, juntando com os recursos de fundações, do setor privado, de organizações internacionais como o Banco, como o BID. Isso é um esforço e um trabalho que tem que ser reconhecido mundialmente e é. Então, muito obrigada e parabéns a todos os que estão aqui presentes e todos os que contribuíram para a gente chegar até aqui e para continuar, quem sabe, pelos próximos 50 anos. A ARPA é para a vida. Obrigada. Neste momento, falará a secretária-geral do WWF Brasil, a senhora Maria Cecília Weide Brito. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a ministra Isabela e também a sua equipe, que está aqui muito bem representada, o secretário Gaetane, o Roberto, o Carlos, o presidente do Instituto Chico Mendes, o Roberto Vizentim e o Sérgio, que têm sido, todos, têm sido de um enorme envolvimento para que essa nova fase do ARPA possa estar aqui acontecendo e sendo registrada. Também queria aproveitar e parabenizar e agradecer todos os parceiros que também estão compondo a mesa e, além deles, aqueles que não estão na mesa aqui porque não puderam vir, particularmente o nosso colega Larry, que é um dos grandes mentores de todas essas estratégias, as primeiras e essa agora, assim como o Carter, que é nosso colega secretário-executivo, secretário-geral dos Estados Unidos. O dia de hoje só não é melhor que o dia de amanhã, porque amanhã é o Dia Mundial da Biodiversidade, mas eu tenho certeza que o Ministério escolheu o dia de hoje, porque amanhã a gente espera que, em comemoração ao Dia Mundial da Biodiversidade, a gente vá ter o ARPA como um dos temas mais relevantes que o governo brasileiro e a sociedade brasileira e mundial, como a Adriana mencionou, vão poder usar para comemorar esse ativo importantíssimo para a vida do planeta. Do ponto de vista do WWF, eu gostaria também de fazer uma menção particular à Denise Amu, que esteve à frente da Secretaria-Geral da Organização por muitos anos, inclusive aqueles durante os quais o ARPA teve um desenvolvimento bastante intenso, com apoio do WWF sempre, dos parceiros do WWF fora do Brasil e aqui dentro do Brasil, e, particularmente, ao nosso ex-presidente do Conselho, Álvaro de Souza, que está aqui, que também sei que teve uma dedicação exclusiva e única para que recursos fossem possíveis para o ARPA naquela fase, assim como outras ações que também eram absolutamente relevantes para que o ARPA pudesse funcionar. Eu não vou me estender, porque eu creio que, embora alguns possam não estar totalmente cientes do que seja o ARPA, certamente terão, esperamos que, por mais de 25 anos, condições de conhecer não apenas o programa, como as áreas que o programa conserva e maneja. E esse manejo, essa conservação, só são possíveis hoje porque nós temos, no desenho do programa desde sempre e nas ações dos parceiros, não importa em que momento e em que parte da governança desse sistema, que é muito específica e especial, temos tido consistência sistemática e uma ação permanente, vigilante, transparente, realizada pelo Fumbio. O Fumbio na pessoa do Pedro, que também cuidava antes da sua secretaria-geral, e agora da Rosa, que também tem uma história de vida vinculada ao programa ARPA, antes na Fundação Muro e no próprio WWF. Então, aqui todo mundo participa do ARPA em vários momentos e em várias situações. Então, por isso, eu creio que não precisamos falar muito dele no detalhe. O que talvez seja mais relevante falar é o que a Adriana já trouxe. Por mais que nós tenhamos, como brasileiros, visões muito particulares sobre o nosso país, críticas sobre uma série de aspectos que sempre teremos, que queremos melhorias aqui ou ali, não há dúvida que há um ponto que nós todos já nos orgulhamos e continuaremos a nos orgulhar, que é o programa ARPA, que é a capacidade que nós tivemos com parceiros de organizar uma estratégia, uma estrutura e uma negociação super delicada, bastante complexa, que está de pé desde 2003, praticamente no momento do funcionamento formal do ARPA, até agora, e que deverá continuar. Isso demonstra para nós que nós somos capazes de fazer praticamente qualquer coisa que a gente quiser. como país, como cidadãos desse país. E nos dá força para continuar fazendo outras coisas também importantes e complexas e necessárias. Mencionado já foi que o Brasil, nesses últimos anos, participou extremamente da Constituição das metas de 2010, que, em grande medida, não puderam ser alcançadas pelos países que assinam a Convenção de Universidade Biológica, mas o Brasil teve uma participação super relevante, porque foi dos países que mais aumentou a escala da sua proteção por meio das áreas protegidas. Nós agora estamos, assinamos, ou estivemos presentes na conferência que definiu as metas de AISI, as quais o governo brasileiro e os parceiros estão buscando alcançar, e certamente o ARPA é um dos grandes avanços para que isso também possa, assim, ser enfrentado. E, terminando, independentemente do detalhe do programa ARPA, como é que ele funciona, a importância das áreas protegidas na Amazônia, para os amazônidas, como dito aqui, para os brasileiros e para todo mundo, ele demonstra uma coisa que também nós somos capazes de fazer, que muitas vezes a gente tem dúvidas no nosso dia a dia, que é termos um programa de Estado. De fato, é um programa de Estado, ou seja, um programa de longo prazo, que tem características que permitem que nós continuemos a trabalhar no ARPA em diferentes posições na nossa vida profissional, que as pessoas que convivem com as áreas protegidas consigam manter-se beneficiadas por aquelas áreas protegidas. Portanto, acho que é uma demonstração de que nós somos capazes, quando queremos e nos envolvemos, em tornar um programa como esse em algo que será para muito além das nossas estadas, dos nossos cargos, e para muito além daquelas pessoas que se envolveram no início, ou no meio, ou no fim de um programa dessa magnitude. Queria, de novo, então, parabenizar a todos os envolvidos, agradecer imensamente o tempo e a disposição que todos dedicaram a esse programa. Lembrando que essa nova etapa foi lançada, pelo menos do ponto de vista das intenções, também com um memorando de entendimento, na Rio+, num evento bem mais singelo do que esse, provavelmente com menos pessoas presentes, mas não menos importante, que foi o passo inicial para que, depois de dois anos, a gente consiga estar aqui nessa mesa comemorando esse grande passo que a gente está dando, esperando que, daqui a 25 anos, outros talvez comemorem, mais ainda do que nós, quando tudo já estiver, inclusive, mais solidificado e as unidades tenham condições de prestar o seu papel à sociedade brasileira de uma forma mais objetiva. Muito obrigada. Passamos a palavra para o ministro para Assuntos Econômicos e Temas Globais da Embaixada da Alemanha, o senhor Martin Eberts. Excelentíssima senhora ministra Isabela Teixeira, e as demais autoridades e representantes de organizações parceiras. É um prazer enorme de estar aqui presente e assinar este memorando de entendimento no nome do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da República Federal da Alemanha. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar todo o grupo de trabalho do ARPA que vem se reunindo a cada mês desde o ano passado para fechar esta cooperação entre todos os dez parceiros. O resultado deste trabalho contínuo estamos celebrando hoje. A Alemanha e o Brasil contam com uma longa história de relações bilaterais. Há mais de 20 anos, o governo alemão colabora no âmbito da cooperação para o desenvolvimento sustentável, como o MMA, o IBAMA, ICMBio, na área da preservação das florestas tropicais. Também na proteção da biodiversidade e do clima, sem dúvida. A Alemanha é contribuinte do BID, do GEF, e também trabalha há muito tempo em estreita parceira com o WWF. O que significa a ARPA para a Alemanha? O programa ARPA é um dos projetos-chave na cooperação entre o Brasil e a Alemanha para a proteção dos bens globais públicos. A ARPA é um dos maiores e melhor-sucedidos programas de proteção da natureza do mundo. O ARPA tem como objetivo de consolidar 60 milhões de hectares de unidades de conservação na Amazônia. Isto cobre uma área do tamanho da Alemanha mais o Reino Unido. O Brasil abriga a maior diversidade biológica do planeta, uma grande parte nas florestas tropicais da Amazônia. O objetivo desta parceria é de criar uma sustentabilidade financeira para a proteção destas florestas. A Alemanha felicita o governo do Brasil por progressivamente aumentar os próprios esforços e recursos e pelo fato de se comprometer a tomar plena responsabilidade da proteção desta vasta área a partir de 2040. A cooperação com estes importantes parceiros nesta região, que é crucial para a proteção do clima global e da biodiversidade, para a Alemanha é uma honra, um dever e uma ambição ao mesmo tempo. Com isso, concluo agradecendo muito pela atenção e desejando a todos nós uma ótima cooperação no espírito deste memorando de entendimento e que os resultados esperados sejam alcançados. Muito obrigado. A ministra Isabela Teixeira assinará agora a portaria ministerial que institui a terceira fase do programa ARPA. Bom, a portaria institui a terceira fase e estabelece a meta de 60 milhões de hectares, tá? Então, eu estou assinando o compromisso formal do governo brasileiro. Neste momento também será realizada a assinatura do memorando de entendimento pelos componentes da mesa. Agora vai ter que todo mundo se entender, né? Logo começando por mim, é difícil, né, Bruno? Chico, parabéns. Você e a sua equipe, tá bom? Martin, vai pela ordem aqui. Pelo jeito que eu vou assinar. Deu um assinar depois, né? Chico, você leva, né? Porque você está indo para a reunião do Jeff, então você leva. Vicentinho, eu vou fazer o... Vai ser chamado depois. Ah, vai ser chamado depois? É, eu vou chamar aqui. Então, assina a Cecília. Assina só um, depois tem 18 para assinar. Eu já assinei os 18. Guilherme. Ah, tem o banco aqui, depois... Eu convido também as seguintes autoridades para assinar o documento aqui neste púlpito. A diretora da Amazônia da WWF, a senhora Margareth Samminton. O presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o senhor Roberto Ricardo Vizentim. O presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, FUNBIO, o senhor Álvaro de Souza. Gostaríamos de voltar a registrar que o Fundo Global para o Meio Ambiente, Jeff, é também participante signatário do Memorando de Entendimento e irá assinar o documento posteriormente. Agora, com a palavra, a ministra de Estado do Meio Ambiente, a senhora Isabela Teixeira. Obrigada. Bom, bom dia a todos. Falar por último tem vantagem, porque a gente pode comentar o que os outros fizeram ou pode falar completamente diferente. E eu estou em dúvida se eu comento ou se eu falo completamente diferente. Acho melhor não comentar, não é, Adriana? Mas eu posso comentar o atraso da Adriana. Eu te perdoo, porque ela anda com o apelido de Sharon do Cerrado, então ela anda global, entrando, fatal. E é aniversário dela, sexta-feira. Então, ela está absolutamente perdoada. E, como ela mesma fez questão de falar, ela está tombada pelo ARPA, porque ela faz parte dos antecedentes. Então, parabéns antecipadamente para você, minha queridíssima amiga Adriana. E, em nome da Adriana, eu quero saudar aqueles que construíram o ARPA, que não estão conosco, da Denise Amur, até o Larry, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, o Carter, enfim. Tem um conjunto de pessoas, o Pedro, enfim, todo um número de pessoas que não estão invisíveis. Ao contrário, são muito visíveis e continuam. Acho que o ARPA tem um certo vírus. Você, uma vez engajado no ARPA, nunca mais sai do ARPA. Então, essas pessoas, mesmo em outras funções ou em outros momentos, não deixam de cobrar a necessidade de nós consolidarmos o ARPA. E acho que a Cissa, quando cita que o ARPA é um programa de Estado, é uma instrumentalidade, uma visão que coloca uma política de conservação da biodiversidade numa visão de Estado, ela resgata não só esse passado, que é um passado muito construtivo, mas complexo das relações e da identificação dos caminhos sobre o ARPA, mas fala do futuro. E eu, como o Álvaro sabe, ando muito apaixonada pelo futuro ultimamente. Estou me recusando a falar de tendências e só quero falar de futuro. Espero que eu não vire um astrólogo nem uma cartomante. Mas, enfim, ando absolutamente fascinada nas discussões da geopolítica do desenvolvimento no planeta a respeito do futuro. E acho, sim, estou com forte convicção de que o fato de termos essas fases todas do ARPA e sinalizarmos agora uma nova fase que dura 25 anos, que tem uma visão de 25 anos, de consolidação de uma meta de 60 milhões de hectares de conservação na Amazônia, quer dizer, esse é o patamar mínimo, isso não é o patamar superior, isso é o desejável, também nos coloca frente a desafios importantes de enxergar que a Amazônia é essa e qual é a envergadura social e econômica da conservação da biodiversidade na Amazônia. E isso remeterá aos institutos, tanto o Instituto Chico Mendes, como o Serviço Forestal, instituições ambientais como um todo e os seus parceiros, uma visão mais estratégica sobre governança pública ambiental no Brasil nos próximos anos. Nós teremos necessariamente que, em função do ARPA, em função de outras iniciativas, discutir isso de uma maneira mais estruturada e mais estratégica, porque a questão ambiental não se resolve em quatro anos. E tampouco pode ser vista como restrição ao desenvolvimento como alguns segmentos da sociedade brasileira e da sociedade global insistem em colocar como uma leitura política. E isso talvez seja muito reforçado ou destacado pelo fato que os ativos políticos da questão ambiental hoje estão traduzidos da maneira mais genérica em torno do licenciamento ambiental, em torno da fiscalização, e não sobre os resultados efetivos de outras abordagens da política ambiental, não só no Brasil como no planeta. Mas, como o Brasil hoje é um em biodiversidade, ele tem um protagonismo político, sim, e esse protagonismo político traz para nós, além de sermos o maior programa do mundo, sermos o maior país de água, sermos o maior de tudo, e supostamente o maior ganhador de copas do mundo, continuaremos sendo, também nos coloca uma responsabilidade enorme de sermos inovadores na identificação e no enfrentamento das questões socioambientais ou socioeconômicas que são postas no território como a Amazônia, mas em outros territórios. E eu vejo a Cícia aqui, e eu me lembro quando eu cheguei ao Ministério, em 2008, ainda como secretária executiva, na gestão do ministro Mink, a Cícia era secretária de Biodiversidade e Florestas, na época, e eu pedi que, obviamente motivada pelo espírito da Adriana, do pobre Pedro, do pobre Guilherme Leal, enfim, da Denise, pedi que nós pudéssemos fazer uma avaliação detalhada do ARPA na sua primeira fase e pudéssemos estruturar isso para ser, na sua segunda fase, de fato, um programa que envolvesse todos os parceiros, não só um documento de referência como se tinha no Banco Mundial. Então, é bom falar dos canos, dos encanamentos, porque, senão, nós não conseguiríamos estar onde nós estamos hoje, que é olhar para os próximos 25 anos. E com essa multiplicidade de parceiros. Quando eu falo olhar para os canos, os encanamentos, porque isso não é visível. O que significa assinar um memorando de entendimento? Há uma estrutura de governança e de gestão pública e de integração e de interrelação com os parceiros que não é trivial de ser lidada ou cuidada no arcabouço legal do Brasil. E isso é um dos principais desafios que nós temos hoje. E eu me lembro que eu pedi à Cissa para fazer isso e ela foi olhar junto com a Adriana, com a Denise, enfim, com os interlocutores. A Rosa estava chegando pouco depois, na época em que o cérebro tinha tido um AVC, que é o sistema do Fumbio, chama cérebro. Aí vieram contar para mim que tinha um problema. Aí o problema era meu. Eu falei, não é, o AVC é seu, vamos corrigir o assunto para a gente poder efetivamente trabalharmos com a transparência que a gestão pública e a sociedade deseja. E logo depois veio a Rosa, cheia de amor para dar com os espíritos da Fundação Moore, com os ares californianos, e já chegou no Rio de Janeiro achando que vamos esquentar a chapa. E foi automaticamente esfriada. Vamos começar do zero. E tem aqui momentos memoráveis, inclusive, de despachos meus com a Rosa e a Adriana Moreira, num hotel no Rio de Janeiro, que era o único momento, no café da manhã, que era o único momento que a gente conseguiria conversar e montar uma estratégia de visão de Estado. E, à época, eu me lembro com a Cissa que eu pedi, que eu fiquei tão encantada com a ARPA, que eu pedi que fizesse um ARPAMA, que era um ARPA para a Mata Atlântica. Aí eu falei, vamos fazer isso para a Mata Atlântica. Obviamente, com uma complexidade muito maior, principalmente por causa da dominalidade das terras na Mata Atlântica, e por conta da fragmentação, do ponto de vista do sistema de unidade de conservação, tendo em vista o uso do território com várias atividades. Isso, até hoje, não saiu do papel. Se alguém fala que eu não sonho, eu sonho, mas também tenho vivido vários pesadelos, em função dos meus sonhos. Porque eu demando uma série de coisas e isso não consegue sair do papel na velocidade que a urgência do presente em relação à Mata Atlântica requer. Não quer dizer que isso não possa acontecer. Mas foi necessário, sim, que nós evoluíssemos para a terceira fase do ARPA para fazer esse novo desenho de parcerias, de cooperação internacional, envolvendo não só a cooperação bilateral, mas a cooperação financeira e o próprio arranjo de doação de recursos dos parceiros. E aqui as fundações, os fundos e a determinação desses parceiros em estarem no dia a dia lidando com a burocracia do Brasil. Porque não é fácil. As caras de espanto disfarçadas com a grande imagem de serenidade do Larry são inesquecíveis para mim. Entendeu? Como um operador de fundo e de investimentos. E ele olha para mim, querendo ser um gentler, mas absolutamente apoplético, duvido que alguém traduza isso, apoplético em face das situações que o Chico Gaitane apresenta, do que é o desenho do quadro legal no Brasil para trabalhar com doações, por exemplo. Mas isso tudo foi superado. Tudo isso foi vencido. Como também, Alexandre, a gente avançou na cooperação com a Bacia Amazônica, no projeto de monitoramento e combate ao desmatamento, enfim. E está na agenda desse projeto exatamente conceber um ARPA, estendendo a toda a Amazônia, todo o bioma amazônico, além do Brasil. Obviamente, isso tem uma complexidade de diálogo político, mas, fundamentalmente, nós estamos discutindo isso com o olhar não só da conservação, mas da envergadura social e econômica que o ARPA traz. Ou seja, nós estamos falando de desenvolvimento e de uma ação inclusiva e de consolidação de territórios que, na realidade, estão, sim, no perfil do desenvolvimento sustentável dessa região. E não ao contrário, como muitas pessoas insistem em sinalizar. Eu, particularmente, acho que esses conflitos, 90% dos nossos conflitos podem ser resolvidos se você tirar da mesa o chamado fator político eleitoral. Tem sido uma crítica em relação a isso por conta da visão de Estado do que a CISA aponta tanto. E, óbvio, quando nós falamos de conflitos sociais, é muito duro você chegar numa região em que você tem uma família que vive lá há 30 anos ou 100 famílias, e essas famílias não podem ter acesso a crédito porque tem uma unidade de conservação que foi criada em cima do território que lá estava. E ignoraram que elas lá estavam. Isso é real. Isso é real, por exemplo, numa pauta do Grito da Terra, os movimentos sociais. Álvaro veio para o meu gabinete e é com muita alegria que me anunciaram que não vão invadir o Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, nós estamos construindo, sim, um diálogo político que gera credibilidade e gera resultados para essas populações. Como o outro lado também é verdadeiro, as chamadas populações extrativistas ou tradicionais, que o Instituto Chico Mendes sequer sabia quantas famílias existiam dentro dessas unidades de conservação sob domínio federal. Eu espero que o Vicentinho me entregue o cadastro agora, em julho, porque é uma das obras de saneamento que eu chamo. O que é essencial para se dar o salto qualitativo é ter um domínio de quem está dentro da nossa unidade de conservação. E não só por Bolsa Verde, mas por conta das políticas de inclusão socioambiental. E que o ARPA, na realidade, é um grande guia dessas ações, um grande orientador de uma visão de futuro. Mais do que isso, eu acho que tem, sim, mais boas notícias. A Cissa provocou aqui sobre a semana. Eu estou feliz por essa semana, mas eu ando feliz nas últimas semanas, eu ando muito feliz. E tem gente que quer acabar, mas não vai acabar com a felicidade. Eu ando muito feliz, até porque ando pensando no futuro. Mas, de qualquer maneira, porque dá muito trabalho você fazer a disputa sobre o passado versus o futuro. Dá muito trabalho. Mas está começando a mostrar que esses novos caminhos de governança ambiental pública no Brasil, que precisam ser discutidos pela sociedade brasileira, e não somente pelas instituições ambientais brasileiras, que estão hoje polarizadas entre o licenciamento e a fiscalização, o paraíso de Eduardo Martins, que é que está presente, literalmente a gente precisa mudar essa leitura de visão estratégica sobre a questão ambiental. Mas, na semana, tem o ARPA hoje. Amanhã nós temos o Dia da Biodiversidade, como a Cissa chamou, e eu tenho. Eu vou antecipar a curiosidade da Cissa. Vai ser um dia dedicado à fauna. E nós vamos lançar amanhã. Eu já lancei o ProEspécie, o Programa de Espécie Ameaçada de Justiça, mas nós vamos lançar amanhã. Está aqui o Marcelo Marcelino. O maior estudo de fauna já feito no Brasil, que eu determinei que fosse feito em 2010, quando eu assumi o Ministério. Então, eu tive a graça, a obra e a responsabilidade de amanhã anunciarmos os números de fauna do Brasil, o novo programa de fauna para o Brasil, inclusive acessando formalmente os recursos da compensação ambiental. Então, nós vamos acabar com essa imagem de que não há recursos, que não há pessoas. E, na sexta-feira, tem imprensa aqui, o IBAMA vai anunciar a redução dos alertas de desmatamento, na Amazônia também. Então, números bem interessantes de dinâmicas de desmatamento, etc., que mostram, na realidade, no caso do desmatamento, tem um desafio muito maior, que é essa engenharia. Quanto mais você reduz, mais você lida com o criminal mesmo, a parte de crime. E aí tem uma complexidade enorme, mas eu espero que, assim, eu tenha a graça, antes de terminar, até dezembro de 2014, nós conseguimos desmontar a maior quadrilha de desmatadores na Amazônia. Posso dizer para vocês que o que o Ministério do Ambiente fez, tinha que fazer, nós cumprimos 100%. Então, se isso for feito, se a Polícia Federal conseguir, de fato, desmontar dentro do GGI, com a inteligência, a maior quadrilha, vocês vão ver o que é, de fato, reduzir o desmatamento na Amazônia. Nós vamos acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia. Pelo menos 90% eu posso assegurar a vocês. E essas operações estão em curso, obviamente, de maneira muito discreta e sigilosa, e que depois a natureza celebrará, junto com os brasileiros do bem, os resultados dessa ação. Mas isso é uma determinação de governo e que requer um envolvimento de muita gente. Obviamente, eu não posso comentar isso em circunstância nenhuma, mas dizer apenas o seguinte, que parte dessa estratégia de combate ao desmatamento ilegal, parte substancial, tem a ver com proteger as unidades de conservação do ARPA. E muitas das unidades que existem no ARPA estão em zonas de conflito, zonas de invasão, zonas de conflito, disputa com garimpo legal. Isso é verdade. E nós teremos que trabalhar isso. Estamos trabalhando isso na outra envergadura. Isso é um lado chamado assim, como é que mantém o ARPA, a ambição do ARPA e como é que eu amplio as áreas de conservação no ARPA, sob o domínio do ARPA, como foi colocado agora do ponto de vista da portaria que eu assino, que eu literalmente indico, que nós vamos financiar estudos para essas novas unidades de conservação, como também há no governo um grupo de trabalho, que também é uma novidade, isso foi feito nesses três anos, estou olhando aqui o Serviço Federal Brasileiro, de o Ministério do Ambiente receber as terras primeiro, antes da criação das unidades de conservação. Então, nós devemos criar agora a primeira unidade de conservação na Amazônia, 100% regularizada do ponto de vista fundiário. Isso é um tremendo gol, porque você cria sem os conflitos. Na realidade, estabelece com os parceiros potenciais de conflito no passado, você pode estabelecer uma parceria de construção de agenda. E a mesma coisa em relação ao Serviço Federal Brasileiro, que também dá nessa direção de nós ampliarmos as florestas nacionais com vistas à questão das concessões florestais. Então, esse trabalho é feito pelo Sérgio Branche, pelo Serginho, enfim, toda a equipe do Roberto está envolvida com isso, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Advogacia-Geral da União. Então, são modelos inovadores que se busca no governo, de estar naquilo que é terra pública, também você favorecer a consolidação dessa unidade de conservação sem conflito. Porque o tal do conflito consome muito o tempo, e, na realidade, é usado para emperrar muitas das atividades que poderiam ser feitas no menor prazo de tempo. Isso é importante também por conta da compensação ambiental. Quando eu assumi o Ministério, a compensação de todos os anos, os WC, que eu não sei lá, Flávia pode me confirmar esses números, 120, 130 milhões depositados numa conta bancária. Quero dizer a vocês que, ano passado, o IBAMA, a Câmara de Compensação Ambiental, porque a Câmara de Compensação Ambiental é ligada ao licenciamento, alocou 473 milhões de reais de compensação, dos quais 25% da União está passando para os Estados e os outros serão destinados ao Instituto Chico Mendes. Comeceando, o Instituto Chico Mendes tem mais 240 milhões negociados de alocação de 2014 para alocar diretamente na compensação ambiental. O que significa isso? Dinheiro para as unidades de conservação, dinheiro que precisa ter um arranjo legal, porque o Tribunal de Contas da União julga insuficiente o arranjo que foi adotado no passado, em 2004, 2005, pelo Ministério do Meio Ambiente para a Compensação Ambiental. Esse arranjo significa que este dinheiro é lido como dinheiro de receitas ordinárias, ou seja, ele entra no Tesouro Nacional e terá que voltar para o Instituto Chico Mendes orçamentariamente. Então, esse é o debate que está posto hoje num impasse que o Chico está tentando convencer todo mundo como desatar esse nó e que nós teremos, do ponto de vista do ARPA, de sabermos que arranjos de governança são esses que vão dialogar no futuro, além do que o ARPA traz com seus parceiros, com seus fundos, com as suas doações. Ou seja, há recursos num esforço monumental que foi feito por nós de organizarmos a compensação ambiental. Quando eu assumi, era julgada improcedente, muitas vezes ilegal, e que, por outro lado, requer agora do governo brasileiro possivelmente mudança de lei. Nós estamos analisando o Tribunal de Contas da União, Secretaria de Orçamento do Governo Federal, Ministério do Meio Ambiente, a Divulgacia Geral da União, todo mundo se debruçando para saber qual é o modelo que permita o que seria desejável que a gente não ficasse ligado a um orçamento, a um ano fiscal, e sim pudéssemos ter uma diversidade de instrumentos, como fundos, como orçamento ordinário, como parcerias, etc., que pudessem fazer frente a contrapartidas de doações, de empréstimos, ou seja, tivéssemos, sim, uma estratégia, uma nova estratégia financeira para a conservação da biodiversidade. O trabalho, Álvaro, que você, que é um homem de mundo financeiro, dos últimos anos, foi arrumar esses dinheiros para eles estarem disponíveis. O trabalho, agora, que se coloca pela frente é como organizar esse emaranhado de possibilidades num modelo que seja transparente, dialogue com o quadro legal do país e, mais do que isso, trabalho voltado para os objetivos de alocação desse recurso. Porque nós temos que ter fast tracks e não caminhos complexos por dinheiro, que vão custar muito mais do que, efetivamente, o valor nominal do que vai ser alocado. Isso que eu chamo de desafio da governança ambiental no Brasil e de mudar as relações das instituições. O Instituto Chico Mendes precisa estar estruturado para isso. Ele não foi concebido para isso. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Faltam as pernas. O Instituto Chico Mendes diz que é uma centopeia. Hoje, se tiver quatro pernas, tem muito. Então, tem que ser repensado o modelo para que os parceiros possam olhar o médio e longo prazo. E, mais do que isso, que a gente possa incrementar as parcerias nas suas várias modalidades. Por fim, eu gostaria de dizer que o ARPA também, na visão de longo prazo, terá funcionários do Instituto Chico Mendes trabalhando nas unidades de conservação. São números interessantes de serem colocados, porque as pessoas só veem o que soma, ninguém vê o que subtrai. Então, nós temos vivido, nos últimos quatro anos, talvez o maior movimento de aposentadoria dos órgãos ambientais. Eu me incluo nisso. Ano que vem sou eu. Então, eu, que era a caçula, já estou me aposentando. Então, de toda uma geração. E é impressionante. A ordem de aposentadoria do IBAMA, os 6 anos, são 22 funcionários, são 22 ou 42 por mês. Nós conseguimos repor isso em concursos públicos nos últimos quatro anos e ampliarmos. O Instituto Chico Mendes acabou de fazer um concurso para 50 analistas ambientais e 220 técnicos de nível médio, que serão chamados agora. E conseguimos, estamos na disputa de conseguir, em 2014, mais 50% desses números. Ou seja, teremos 300 e poucos funcionários alocados em 2014 para o Instituto Chico Mendes. E eu deixo, quer dizer, essa gestão em relação ao próximo ano com um concurso aprovado por Semibio e para o Instituto Chico Mendes de 1.400 vagas de analistas ambientais. 800 vagas para 2015, para o Instituto Chico Mendes. Com isso, nós vamos sair... Hoje, quando eu recebi o Instituto Chico Mendes, tinha 2.200 funcionários, colocando da ordem D. Vamos entregar com 3.340, 39. E a ideia é, em 2015, se for tudo autorizado, chegarmos a 4.000, preferencialmente nas áreas fins do Instituto Chico Mendes. Essa é a recomendação. Associada a uma política que a presidenta de anos deu de capacitação, é considerada um modelo de capacitação da Esplanada, e a política de carreira. Nós temos uma nova carreira, inclusive com gratificação de mestrado e doutorado e de interiorização. Então, mudou a discussão do que existia antes. As pessoas foram fazer as críticas, por favor, vejam os números primeiros antes de falarem para a plateia, porque não é assim que se fala. Deu um trabalho enorme, foram quatro anos de construção, e aqui vem o meu agradecimento formal ao Ministério do Planejamento, que tem sido um parceiro em todos os momentos. Essa é a tal obra que ninguém vê. Você vai alocando, vai chegando. Muita gente nos deixa para depois trabalhar no WWF, trabalhar na CI, e depois escrever em artigos contas, muitas vezes. É muito engraçado. E para repor a vaga dele, dá um trabalho monumental. Mas foi feito. Foi feito para o IBAMA, foi feito para o Serviço Forestal, que acabou de fazer concurso, e tem mais concursos vindo. E o que nós temos pela frente é o desafio, sim, de reorganizar essas instituições no novo modelo de governança pública ambiental no país, em face dos objetivos estratégicos do nosso desenvolvimento, ou do desenvolvimento, inclusive, sustentável, como gosto de falar. Então, eu acho que esse é um desafio. Se eu posso dar o último conselho para o ARPA, é que não se escondam na agenda só da conservação. Façam um enfrentamento, sim, e construam soluções no território da Amazônia sobre as outras agendas de desenvolvimento. É possível compatibilizar a maior parte das questões. O que não for possível compatibilizar, vale a disputa. Aí podem me chamar, que eu adoro uma briga. Não tenho nenhum problema com briga, mas eu gosto de brigar para ganhar. Brigar para perder, jogar para a plateia, realmente é meio complicado. E a última notícia que eu quero dar aqui, também está saindo, se depende do Chico Gaitano, tudo coisa do Chico. A nova estrutura do Ministério, a nova estrutura do Ministério cria a diretoria, de fato, de proteção de ecossistemas costeiros e marinhos, da Secretaria da Biodiversidade, fica dedicada à biodiversidade, o segmento de florestas vai para outra secretaria. E ontem foi concluída a negociação do novo Jeff Marinho, chamado Arpa Azul. Agora tem Arpa quase Rainbow Flag daqui a pouco. Enfim, é um Arpa, um Blue Arpa, em parceria, no caso, com o Ministério de Minas e Energia, com a Petrobras e com o Fumbio. Então, concluída a negociação, eu espero que a gente assine agora, no segundo semestre, vai ter as burocracias do Banco Mundial, vamos assinar o Arpa Marinho e eu deixo uma diretoria criada, uma estrutura nova no Ministério, com recursos e um programa com prioridades definitivamente alocadas ou definidas. Isso muda a concepção do Ministério e muda a relação de aprendizado do Arpa. É o Arpa fazendo água no bom sentido. Então, assim, a gente pode usar essa expressão em português. Então, eu quero realmente agradecer a todos vocês a paciência, ao Larry e Guilherme, todos vocês tiveram uma grande determinação de estar o tempo inteiro com o Ministério do Meio Ambiente buscando saídas. E eu já submeti à análise da Casa Civil a minuta de decreto que reformota a estrutura de governança do Arpa. Então, espero que brevemente a gente possa ter a assinatura também desse decreto pela senhora Presidente da República. atualizando o Arpa para os próximos 25 anos, que é o grande desafio que se coloca. Então, fica assim o meu sincero agradecimento à minha equipe, à determinação. O Chico envelheceu muito, o Serginho virou diretor, o Roberto continua achando que o Mekong é o melhor lugar do mundo, a bacia do Mekong, para todo mundo aprender alguma coisa. mas eu espero que a gente, a partir dos ensinamentos do Arpa e a partir dessa nova fase do Arpa, ele possa também ser modelador, estruturante dessa nova visão de governança ambiental no Brasil, que precisa ser colocada na mesa, e mais do que isso, que coloque a conservação da biodiversidade como mainstream da nossa agenda de desenvolvimento. Dinheiro, importância política, parceria, escala e simbologias. E base social, ninguém tirará isso da gente. Nós seremos, de fato, o país que mais protege, o país que mais tem ativos ambientais de conservação e que temos que nos orgulhar disso. Ao contrário, não devemos nunca nos apequenar das nossas grandezas. E é isso. Bid, seja bem-vindo nas conversas lá com o pessoal da Amazônia, embora os desenhos sejam bem complexos, mas o que o Brasil puder ajudar e cooperar, estamos juntos. Silvio, obrigado pelo esforço da equipe, Rosa, todo mundo que se envolveu, o WWF, um abraço para o Ron, e Adriana, obrigado pelo carinho de sempre, e os alemães pelos vinhos sempre saborosos e a cumplicidade, inclusive no Cadastro Ambiental Rural. Parte da cooperação alemã também nos financiou o Cadastro Ambiental Rural, e aqui nosso agradecimento público a esse trabalho, que eu espero compartilhar os resultados já agora na visita da Presidenta Merkel, da Primeira Ministra Merkel. Muito obrigada a todos, um bom almoço, vamos almoçar agora, vamos celebrar o novo ARPA, e, Vicentinho, muito trabalho, se vira nos 30, porque eu quero tudo implantado. Tá bom? Muito obrigada a todos. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí